Vamos fazer um unboxing do Kabum Logitech GameMouse G500 E aí E aí E aí Vamos, pois E aí E aí E aí E aí E aí Aqui é o cabo Vamos ver o que a gente tira Aqui a gente vai ter o A gente vai ter o que a gente vai ter O manual de instrução O case com os pezinhos O suporte dos pezinhos Segura a câmera aqui Segura a câmera aqui Vamos ver o que tem Nessa caixinha de alumínio Tem os pezinhos Aqui é o suporte dos pezinhos Aqui é onde a gente encaixa o pezinho Aqui é o mouse, o cabo O cabo aparentemente deve ter 1,80m O encaixe dos pezinhos Tchau Tchau Obrigado.